2020 começou. Um novo ano, uma nova década... Ah, bem, não necessariamente. Se você estava todo animado para começar uma nova década, é melhor ir com calma. A verdade é que isso só vai acontecer oficialmente no ano que vem, em 2021. Pois é, parece estranho, mas é exatamente assim que funciona. As décadas se iniciam em anos terminados com 1. Ou seja, se você nasceu em 2000, pode comemorar. Você pertence aos anos 90. Na verdade, se todo mundo seguisse isso à risca, toda aquela comemoração da chegada do terceiro milênio só teria rolado de 2000 para 2001. É meio confuso, né? Mas calma que tem uma explicação. A Igreja era feita com base no nascimento de Cristo. No Império Romano, o Cristianismo se tornou a religião oficial só no ano 380. Mas a Igreja usava outro marco para estabelecer a contagem do tempo. O início do mandato do Imperador Diocleciano, que governou Roma por mais de 20 anos. Mas essa escolha não foi feita porque ele era adorado, não. Muito pelo contrário. Diocleciano foi um perseguidor de cristãos. Daí, quando a religião se tornou oficial, décadas depois da sua morte, a época do Imperador foi chamada de Era dos Mártires. Era uma forma de homenagear os cristãos que tinham morrido nas mãos do Império. Antes disso, as coisas eram ainda mais confusas, já que o marco da contagem de tempo era o início de governo de cada imperador. Imagina o problema que era organizar a sua agenda. As coisas só foram mudar com um monge do século VI chamado Dionísio o Exíguo. Naquela época, ele era o maior intelectual da Igreja Católica. Por conta disso, o Papa Paulo I deu a ele uma importante tarefa. Recalcular os calendários. Por um motivo simples. Saber com exatidão qual dia a Páscoa deveria ser celebrada nos anos seguintes. Dionísio resolveu o problema. E foi além. Ele mudou o marco de contagem para o nascimento de Cristo. O ano 241 da Era dos Mártires virou então 525 d.C. Mas a mudança não aconteceu da noite para o dia. Demorou muito tempo até que todos os países adotassem o sistema. O principal responsável pela popularização desse sistema foi esse cara aqui, Carlos Magno. A partir do século VIII, Magno conquistou boa parte do continente europeu. E apoiou os religiosos que defendiam a ideia de centralizar a contagem do tempo no nascimento de Jesus. Mesmo assim, a coisa demorou para pegar. Em Portugal, por exemplo, a mudança só aconteceu em 1400. Na Rússia, apenas em 1700. Até aí, tudo bem, certo? Só que tem um problema. Não existe um consenso sobre a data exata que Jesus nasceu. O Novo Testamento não diz nada sobre isso. E até o Papa Bento XVI já confirmou a existência desse problema. O que Dionísio fez foi cravar o aniversário de Cristo no ano 14 do regime do Imperador Tibério. Só que o monge não começou a contagem no ano 0, e sim no ano 1. Acontece que o número 0 não era usado na Europa. As pessoas sabiam o que ele significava, claro. Mas as contagens nos algarismos romanos da época sempre começavam a partir do número 1. Ou seja, o que vem depois do ano 1 antes de Cristo não é o ano 0, mas sim o ano 1 depois de Cristo. Mas quer saber de uma coisa? Isso não importa muito. Afinal, por que cortar o barato do início de uma nova década só por causa de um pequeno deslize do nosso querido monge? Não tem nada demais em considerar que os novos anos 20 começam agora. Você tem alguma dúvida sobre o nosso calendário ou sobre qualquer outro assunto? Escreve aí nos comentários e se inscreva no canal da Super no YouTube. Uma ótima nova década pra você e até a próxima!